Mais um programa, né, fechando o ano de 2021. Hoje, a minha ideia é fazer esse fechamento, esse encerramento, falando para vocês um pouco de tudo que a gente viu esse ano, de tudo que a gente falou, um resumão, na verdade, né, para que a gente possa fechar esse ano, fechar 2021 com muita gratidão, com um sentimento, assim, de que a gente fez tudo que estava no nosso alcance, que a gente fez o melhor possível com as armas que a gente tinha. E que a gente pode aprender sempre a fazer melhor. Então, começamos por aí o nosso resumão de hoje, né, buscando esse bem viver, que eu sempre prego aqui, esse viver melhor com muito autoconhecimento. E uma das regras básicas, né, do nosso caminhar aqui, das nossas ideias que eu tenho trazido para vocês, é de que a gente precisa entender que a gente faz o melhor que pode. a gente, eliminando a palavra culpa da nossa vida, porque a gente está sempre buscando isso, né, ou se culpar, ou culpar o outro, buscar alguém que possa se espiar essa culpa. E a gente acredita que pode amenizar o sofrimento, mas muito pelo contrário, muito pelo contrário, aliás, ela incrementa a nossa culpa, na medida que a gente só acha culpados e não resolve problema. Não resolve a situação em si e fica se culpando, adoecendo ou culpando o outro, que também é uma outra forma de adoecer. Que é também buscando os bodes expiatórios para as nossas dores. Então, acreditar que sempre a gente fez o melhor que pôde, com as armas que tinha, mas que podemos aprender a fazer diferente daqui para frente, sempre aprendendo, sempre... E que somos seres em evolução. Isso é muito importante. Que cada um de vocês possa entender e buscar esse conhecimento, desenvolver essa capacidade dentro de cada um de vocês, né, de entender que a gente não tem culpa de nada. E eu sempre falo que a gente tem que mudar a palavra culpa, né, para responsabilidade. Nós somos todos responsáveis por aquilo que a gente faz, mas não culpados.